E o trabalho no bairro da Mangueira não para. A Rua das Flores e Nova Betel estão recebendo a pavimentação em blocos. E os moradores estão ansiosos para a conclusão dessa obra, que vai melhorar e muito a qualidade de vida de quem reside e anda por aqui. Prefeitura de Maracassumé. Administração Prefeito Tchugal. Agora é a vez do povo. Música Música